O que é que está aí? Gente, o governo Bolsonaro já está caindo, né? A única vez que ele está subindo é igualmente a rádio de cavalo caindo de cima para baixo. Já caiu 15%. E vai ganhar mais porque essas organizações que estão aqui vão ser multiplicadores em suas vezes para que a gente possa fazer vigilância nos aeroportos privatizados por esse vagabundo que está aí, que privatizou os aeroportos. Então devemos ocupar os aeroportos e fazer vigilância à chegada desses deputados traíros que votam contra os trabalhadores. E vamos conversar com eles, dialogar com eles. Mas se ele não quiser dialogar, nós metemos a pia deles. O importante é isso. O último caminho, entendeu? Da revolução contra esse extraído dos trabalhadores, que nós somos muitos, a que foram falados, nós representamos 85% da população brasileira de pobres que estão aí fragilizados por esses governos golpistas que estão aí a partir do golpe de 2016 do senhor Michel Temer, que está no canto certo agora. Detrada grande e vem mais por aí precisamos unificar a luta do nosso sindicato, da nossa associação para dizer um basta realmente dizer um basta essa burguesia que só quer satisfazer o sistema financeiro internacional. Somente isso. E nós não vamos abrir mão da nossa organização. Vamos dizer sim ao ideal da toda classe trabalhadora para arrumar esse sistema cruel que é o atleta dos trabalhadores. Um grande abraço a todos os aguinhos dos companheiros que estão aqui. e vamos multiplicar mais gente e vamos dizer não à reforma da presidência.